Yeah Pop The Raw Sir Stretch Capicua Yeah Sem salário fixo Yeah Luanda Lisboa Porto Yeah Mesmo assim boy Escuta Yeah Eu continuo sem salário fixo Fruto do sacrifício O mais real desde o princípio Vivo num crucifixo Como Cristo Quanto mais me tentam pregar boy Mais eu resisto Percorro a história da humanidade Quando penso Poetas ajudam-me a viajar Quando escrevo aos 17 Sonhava em ajudar todo o mundo E aos 27 O sentimento é cada vez mais profundo Ou seja, nada mudou em mim Na coerência, no discurso Veio durar até o fim Não me vendo por um meio de subsistência Nunca fui nem sou adepto de subserviências O irresponsável sem o curso superior Prefiro antes filosofar Pela paz e pelo amor Negar as coisas que sinto, meu mano Eu mesmo que negar tudo o que me torna humano Eu sou uma espécie de matéria-prima Que a vida transformou em raiva e em rima E sempre que estou na mod cima A luta continua Dou asas à autoestima Ser ou não sereis a questão Um dia tudo fará sentido E dar-me a razão Enquanto preferem morrer pelo cifrão Eu prefiro viver pelas batidas do meu coração Não há trabalho nem salário aqui Não há budget pro hip-hop aqui Não há caixa para os MCs Mas conosco é non-stop e não há como parar, tá dito? Não há trabalho nem salário aqui Não há budget pro hip-hop aqui Não há caixa para os MCs Mas conosco é non-stop e não há como parar, tá dito? Bate forte, leve, nunca bate Ainda sem contrato Pergunta à GDA ou à SPA Source Grab 2695 Sem mais S Repertório já teve, expoia MP4 Eu estou exatamente dependente De um salário pendente Nem sequer vem sempre Ou exatamente Pretendente que me vá poisá Dentro do bolso um valor coerente Nem peço mais, vivo bem com bocado Sobrevivo como quem recebe bem na verdade É o sorriso, é o meu gargalhar Que não me deixa vir à grego engolir e gregar A moda da marmita sei que é Vitaminar a Gita que não vem na receita, man Com outro tipo de alimentos e rodas Logo a minha massa estumacal não cobre Logo a minha massa ocular não olha E logo é natural manter-me assim sem massa Fixa, recebe o que digo de graça Com o flow que não tens com as cores que o mundo passa Entrega-te e guarda, desfruta e que aciona Saluta patrão, funcionário não funciona Se o cheque é caduque e careca estaciona E vê como tudo caminhado por ti se encontra Tu e tu, tu e os teus Como escudo porque os outros escudo os teus Avisou que são de César e eu não sou ele Vencimento está nos verso e está pago meu Não há trabalho nem salário aqui Não há budget pro hip-hop aqui Não há cachê pros MCs mas connosco é non-stop e não há como parar da dito Não é rentável, é visível mas inútil não é É instável e difícil mas mantenho a fé De fazer o que gosto porque posso e esforço, boé Faço o que faço por impulso e errar o cachê Com desgaste e desgosto e gasto com o CD Continuo a insistir, não me perguntes porquê Com os entraves e as fases mais graves do R.A.B. Eu continuo a chatear com um espinho no pé Tenho amor à camisola, não faço triptease E não aceito esmola por ser tempo de crise Era bom que mudasse, que alguém nos valorizasse Que alguém viesse, chamasse para tocar e pagasse Mas não vindo ninguém e não havendo vintém Nós vamos fazê-lo bem como sempre fizemos Com ou sem nós das cem, com ou sem meios Vamos conseguir o som que sempre quisemos Vamos investir no dom que sempre tivemos Até como ver o mundo em que todos vivemos Ou uma parte pelo menos Porque há corações de pedra e muita dor nos cotovelos É, eu não me queixo do que temos Ando a praia é muita merda, se não boia nem a vemos E se cada um dá o que tem, o que eu tenho é a palavra Que dou de bom grado ao público Mas não sou obrigada e obrigada pelo convite Mas serei fiel ao rap, nunca quis um homem rico Eu prefiro o homem certo Ei, a Capicúa